Vamos lá então, em missão suprimentos Tá aqui no Festa Opa, cai certinho dessa vez Não Era só pra dar um pulo simples A galera não dá conta não Caramba Tem que vir por aqui Nossa próxima missão Estamos chegando ao fim hein galera Mais de 95% do jogo já completado Completado Vem aqui, até o Miles voltar A melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado Oh Peter Que bom te ver Como você tá? Saudável? Eu tô bem, e como vai você May? Bem, mais ocupada Ah, me deixa Epa lá E ela foi infectada também né Com aquele vírus, o bafo do diabo Estou bem May, você não me falou uma vez Sobre aceitar que eu sou humano Como todo mundo? Você e o Ben Mestre sem virar minhas palavras contra mim Eu tô bem, Peter Só um pouco cansada Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio É incrível como a gente acaba com os antibióticos Tá bom Põe os pés pra cima um pouco Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles Combinado? É, com os pés pra cima é bom Estimula a circulação Até gente que tem problema de dormir Cura até insônia 30, 40 minutos com os pés pra cima Você dorme numa boa, de boa Vamos lá então Vamos lá então Eu acho que O Spider-Man vai ter que ajudar nessa Nesses medicamentos aí Enquanto ele não encontra cura né O que aliás ele já devia ter feito Me estranha Ver que ele não fez ainda É, o Homem-Aranha Conseguiria né, mas Vamos ver o que eu consigo fazer com aquele negócio ali Ó, o cara ficou Vamos ver se ele vai me ver Acho que não hein Até agora tá tranquilo Uma caixa médica naquela tenda Talvez isso seja fácil O cara quase me viu velho Quase Ué, eu não consigo não E aí, pra onde é que eu tenho que ir agora? Vamos lá cara Ah, eu vou ficar É só dizer nos locais Ó, o cara vai me ver velho Ih caramba Agora que eles vão me ver todos mesmo Eu tô no meio das caixas Fazendo a maior bagunça aqui Tem que passar esses caras Ó, só agora que mostrou pra onde é que eu tenho que ir O jogo tá de brincadeira comigo Só pode Nem mole hein Ó Ó, o cara aqui velho Na minha frente Assim não dá Deixa eu chamar a atenção desse pra cá Daquele outro pra cá Ó, o cara não vai sair daqui Então ela tem que vir por aqui Vai lá Vai lá, vai ver o que que tá acontecendo ali É você mesmo Outra tenda de suprimentos Cruza os kits de emergência Mas nada de antibióticos Tem que estar por aqui Ih caramba, tem um sniper ali velho Não vai sair daqui Não vai sair daqui Vamos lá hein Sem ninguém perceber E cuidado com o sniper lá em cima também porque se o bicho olhar pra cá, já era, né? Aê, conseguiu. Era só ter chamado... Nossa. Nossa. Era só ter chamado o Homem-Aranha, pô. Por mais não ter o telefone dele, podia ter ligado, né? Ih, é o lagarto e o reino. Scorpion, né? Eu sempre chamo ele de lagarto. É, o mais foi com medo, bicho. Bota esse remédio no bolso aí e vaza. Acho que melhor só dar um fora daí. Puta ferra. Bora, 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 bora. Será que eu tô indo pro lugar certo? Ah, o cara me pegou, velho. Ah, mas como é que eu ia saber, né? O jogo não tá dando os alertas. Eu já sei que eu tenho que ficar aqui. Tem que hackear aquilo ali. Ele tá olhando pra mim. Será que ele vem pra cá? Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a sua cara. Aia, e eu prometo não te esmagar. Olha lá. Eu tenho que ir atrás dele, né? Na frente. Não tem nada que dê pra eu hackear aqui. Eu não vou soltar agora, né? Deixa o cara sair daí. Ou será que dá? Eu acho que ele não vai sair, não. Puta ferra. Será que eu tô indo pro lugar certo? O avô está bruto ali do lado. Fé. Não faça jogo comigo. O único jeito de avançar é passando por ele. Você testa a minha paciência. Ah, ele tá vindo pra cá. Aia, agora! Entra o tempo em mim. É, me viu. Bom, pelo menos agora eu já sei mais ou menos como é que é o caminho. Agora eu não vou errar mais não. Não faça jogo comigo. Ah, o bicho me viu de novo. Será que ele pega essas caixas verdes também? Aí, velho. Só porque eu vim. Eu me mexo e o cara se mexe junto, velho. Tá errado isso aí, bicho. O jogo tentando me trollar. Você não me viu, né, Jato? Presta a minha paciência. Não me viu. Não me viu. Não tem nada que deparquear. Vamos lá, subindo aqui. Pelo menos se der errado eu já começo daqui. Onde está? Chega de jogos! Ah, eu devo estar perto da saída. Eu subo aqui? Não, né? Ah, tá. Aqui eu tenho que cair aqui de novo. Aliás, de novo não. Nesse daqui acho que é a primeira vez. É. É, também acho melhor você sair daí. Ah, não tem nada que eu possa hackear. Eu sou um mago! Ali, aquele contêiner. Eu vou sair por ali. Não adianta se esconder. Será que ele vai me ver? Se ele olhar, ele vai, né? Ele tem que liberar a abertura. Por que eu não consigo subir aqui? Estranho. Ah, aqui vai chamar a atenção dele, né? Será que eu tenho que esperar ele quebrar alguma coisa aqui? Ah, eu acho que eu já sei como é que é. Deixa ele sair, então. Será que ele vai sair, né? Ó, eu tenho como mexer nesse negócio aqui, mas se ele vier dali pra cá, eu tô no sal. Acho que eu não tenho outra escolha, não. É, tipo, ele destruiu a caixa onde eu tava. Eu tinha que esperar no contêiner. Vamos lá. É, rando e acertando que a gente vai fazer. Eita. Vamos lá, vamos ver se ele vai destruir o contêiner. Tomara que não. Agora eu consegui. Ele tinha que ter destruído aqui, ó. Eita, pegou o contêiner que eu tava. Esse bicho já é perspicaz pra caramba, hein. Quero só ver como é que o Meia-Aranha depois vai detonar esse cara. É, ficar parado aí não adianta não, bicho. Vai logo com remédio. E aí, deixa ele em paz. Ih, agora são dois. Eu não sei o cara. Não pode abusar das pessoas assim. Ah, desviou, rapaz. Bora dar algum socão. Nossa. Desviou a mandíbula do cara. Vai ter que comer agora através de canudinho. Você quer provar? Bora, você também. Tô de boa, garoto. Não tem superpoderes, mas consegui defender o camaradinho ali. Miles, hoje tava tentando falar com você, tudo bem? Oi, então, não surta, mas eu tenho que te contar umas coisas. É, conseguimos nos livrar do Rino. Eu quero ver só quando que o Homem-Aranha vai chegar e vai pegar ele de jeito. Ah, mas parece que a batalha com o Rino vai ser com o Scorpio junto, né? Aí não sei, né? Tem que ver. Eu acho que a estratégia melhor é destruir um primeiro. Mais um vídeo finalizado, galera. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.